Um professor aposentado foi obrigado a interromper a produção de telescópios artesanais em Belo Horizonte. Ele foi vítima de um ladrão que levou embora as ferramentas necessárias para tocar o trabalho adiante. As câmeras de um restaurante gravaram a saída do ladrão. Dentro de um saco de lixo, ele levou ferramentas, câmeras e lentes especiais. O ladrão levou mais de 9 mil reais em equipamentos, mas o prejuízo poderia ser maior. Ele chegou a embrulhar esse microscópio aqui, mas deixou para trás provavelmente por causa do peso, algo em torno de 5 quilos. A oficina é a única no Brasil que produz os chamados telescópios equatoriais, que permitem o acompanhamento da rotação da terra. Alguns telescópios vieram da China e estão na oficina para reparo. São equipamentos que custam até 4 mil reais. Na realidade, não levaram peças muito grandes, graças a Deus, porque a pessoa que adentrou aqui estava só. Mas levaram instrumentos importantes que eu utilizo para montar os telescópios. Agora, sem as ferramentas, o professor foi obrigado a parar de trabalhar. Na internet, admiradores e amigos lançaram uma campanha para juntar dinheiro e ajudar a comprar outras. O professor ficou bem chateado e se queixa da insegurança. Estão vivendo em uma época de guerra, viu?